O papo está dado. O Samuel lá de trás, quando você não tinha dinheiro para ir para a academia. É aquele Samuel que eu quero que você resgate. Esquece um pouco desse mundo de hype. Eu ia mandar mensagem hoje para o senhor. Só que eu fiquei meio assim, pensativo, lendo os comentários. Muita gente me cobrando, muita gente me cobrando. Salve, salve, rapaziada do canal da Growth TV. Fabio Júlia na área. Hoje estamos aqui na Mansão Maromba. Vim aqui mais uma vez conversar com o Samuel. Vocês têm acompanhado aí pelos vídeos que nós temos feito com o Samuel Companda. E o Samuel está sendo muito cobrado por uma evolução a qual não está vindo. Não está evoluindo da forma que as pessoas esperavam. Ou até mesmo que a empresa esperava uma evolução dele. Eu sei da história do pintor, vocês sabem. É uma história muito difícil, uma história sofrida. E é muito difícil para ele e também para mim. Eu sei que para construir um shape demora tempo. Mas como ele teve essa oportunidade dentro da Growth, as pessoas esperam uma evolução. Você não pode nunca evoluir, você tem que evoluir. E pelos últimos vídeos a galera cobrou muito demais. Viu que o shape do Samuel não está evoluindo da forma que precisava evoluir. Eu estou aqui para ajudar, como sempre. Quero ver o melhor desse menino. Eu gosto demais dele. Então eu estou aqui novamente na mansão, tentar conversar com ele. Ver o que está acontecendo. O porquê que o shape dele não estava evoluindo. Quais são as dificuldades que ele está passando. Para tentar de alguma forma ajudar ele. Eu, da minha parte, quero de todas as formas ajudar ele. Me dói o coração ver, às vezes, os comentários ruins a respeito. Mas vamos tentar entender um pouco o que realmente está acontecendo. O porquê não está conseguindo mais ter uma evolução. Porque no começo houve uma evolução grande. As pessoas perceberam, mas de repente essa evolução parou. E na vida para tudo a gente é cobrado. Eu fui cobrado na minha vida toda. Eu sou cobrado. E a gente tem que mostrar resultado. A gente precisa mostrar resultado para a empresa. A gente precisa mostrar resultado para os nossos seguidores. Enfim, nada de graça também nessa vida. A gente tem que ter um trabalho sério. Mas eu estou aqui para ajudar. Vamos lá, vamos tentar entender. Vamos conversar. Vamos pôr aí as fichas na mesa. Vamos jogar as claras. Ver o que realmente está pecando. E o que pode ser feito. Eu vou tentar até o último minuto ajudar ele. Para que ele não se prejudique. Não se prejudique a imagem. Não se prejudique da empresa. Eu gostaria muito que ele conseguisse reverter esse jogo. Então estou aqui mais uma vez para conversar com ele. E tentar ajudar. Então vamos lá ver ele. Vamos ter uma conversa franca aí. E espero que vocês que estão aí assistindo entendam. Que não é fácil a vida de um atleta. Não é fácil para ninguém. Eu acho que o Samuel tem as limitações genéticas dele. Por isso tem que ter mais calma. Mais cautela. Mas vamos tentar entender melhor isso. Beleza? Vamos lá. Bom galera. Como a gente chegou aqui na mansão. E a gente não avisou. O Samuel que a gente já vinha. A gente vai aqui de surpresa realmente. E a gente chegou aqui. E aí falaram que ele está cortando cabelo. Mandou uma mensagem para ele. Ele falou que está no salão. Então a gente vai lá no salão. Onde ele está cortando cabelo. Vamos encontrar ele pular. Fazer uma surpresa para ele. E aí. E aí pintura. Como você está? Gostou da minha surpresa ali? Uma surpresa. E esse cabelo. E aí? E aí? É muito trampo? Está vendo a pintura aqui? Não é uma realidade. E aí rapaziada. Beleza? E aí? Tudo bom? E aí filhão. Está dando talento aí? Está dando talento. Até hoje? Não é bom? Hoje tem ou não? Qual o motivo do preparo, pintura? Isso aí? Bem, dá um talento também, né? Fica mais charmoso. É, fica no estilo também. Mais menina. Pintura. Está vendo umas entradas aí. O meu começou assim, velho. Bom, pintura. Seguinte. O trabalho foi bem feito aí, né? Realmente, os caras estão de parabéns aí. Estamos top, os caras. Cabeleira, barbinha na régua. Mas nós estamos aqui por outro motivo, pintura. Não sei se você está acompanhando os últimos vídeos aí, né? Que a gente já viu alguns da Globo. E muita gente está vindo cobrando, né? O que está acontecendo com o pintor? Por que o pintor não está evoluindo? Hoje, alguns comentários, né? E a própria empresa chegou e falou, Pô, Fábio, o que está acontecendo com o Samuel? Ele está passando por alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade? Então, nós estamos aqui para conversar com você, trocar uma ideia mesmo, ver o que está acontecendo, se está acontecendo alguma coisa, o que é que está acontecendo, se você está passando por algum problema, quais são as dificuldades que você está enfrentando no seu dia a dia. Eu sei da sua história, eu sei o quanto é difícil para você, eu sei que você veio do nada, tudo que você tem ainda foi conquistado muito na raça. Eu sei que você não é um cara que nasceu com uma genética privilegiada, você vem trabalhando muito contra essa genética, né? Tem que trabalhar muito. Mas eu senti que no começo você deu uma evoluída e depois meio que deu uma estagnada. Então, assim, ficou um pouco nítico para a galera isso. E a gente está aqui para te ajudar, para te ajudar mesmo, de coração. Eu vim aqui para querer te denegrir, querer que as pessoas entendessem, né? Mas a gente quer achar um problema, né? E a gente quer achar o problema não, a gente quer achar a solução. O problema a gente achou, mas a gente quer achar a solução. Eu acho que você sabe o quanto eu gosto de você, o apreço que eu tenho por você. Eu sei que eu estou distante, a minha vida está muito corrida, muito corrida mesmo. O meu consultório, estou o dia inteiro atendendo, às vezes eu atendo até de domingo. Estou em preparação, o meu campeonato está daqui a 15 semanas. Então, assim, estou treinando a milhão, estou fazendo a minha dieta, estou cuidando do meu consultório. Tenho que gravar para a Groove, tenho que gravar para o meu canal, tenho que dar atenção para a minha mulher. E eu sei que realmente, talvez eu não tenha estado tão próximo de vocês e para entender melhor o que está acontecendo. Então, hoje eu queria te abrir seu coração e falar de verdade, o que está acontecendo, se você está com algum problema. Qual a dificuldade que você está encontrando hoje para conseguir seguir uma vida de atleta mesmo? Hoje eu estou acompanhando os comentários em todos os canais que eu saio gravando, que eu venho trabalhando. E realmente, assim, estou com uma dificuldade. Estou comendo, que nem todo mundo pessoal está me acompanhando, porém, estou dormindo muito. Dormindo muito? Dormindo muito. Ou dormindo pouco? Tipo, que nem o pessoal foi com uma inauguração do negócio das homens aí, quinta-feira. Eu cheguei do dentista, dormi quatro horas da tarde. Fui acordar seis da manhã, na sexta-feira. Então, passei dormindo. Então, assim, todo mundo vem, a Mulher Pedra, o Renan, falou que eu tenho que passar no médico para ver o que é, né? E eu, realmente, eu venho pensando, eu falei, não, eu vou... Eu já estava, eu ia mandar mensagem hoje para o senhor, só que eu fiquei meio assim, pensativo, lendo os comentários, muita gente me cobrando, muita gente me cobrando. E aí eu, tipo, né, fui fofinho, né, fazendo o que dava para fazer. Você acha que essas horas de sono estão te atrapalhando, você não está conseguindo comer tudo que você tem que comer? Assim, por mais que eu estou comendo bem, às vezes eu durmo muito e eu perco refeições. É, realmente, o problema de você estar dormindo muito pode ser insulina alta, né? É, às vezes a glicemia fica alta, então dá aquele sono quando você come, né? Toda vez que você come muito, principalmente carboidrato, o que acontece? Nossa glicemia sobe, obviamente o nosso organismo vai mandar mais insulina para baixar essa glicemia, e dá aquela sonolência, então, às vezes, realmente pode ser um problema metabólico que você está tendo, então, realmente, é passivo de ir procurar um médico e ver o que está acontecendo, né? É, fazer um estudo aí da sua glicemia, como está, glicose, insulina, hemoglobina glicada, vamos estudar o que está acontecendo no seu corpo, realmente. Você já tem algum médico? Você já tem algum... Não. Não tem nenhum médico que você possa... Você não tem plano de saúde também, né? Não. Mas a gente sabe que hoje, dependendo de saúde pública, principalmente para você fazer exames de sangue, realmente é muito difícil. Bom, é... A gente precisa resolver isso, então, eu me disponho a te ajudar nesses exames. A gente vai... Eu solicito o pedido através do meu CRN e a gente vai num laboratório e vamos fazer todos os exames que tem que ser feitos para ver o que está acontecendo. E eu até estava conversando com o Panda a respeito de muitas gravações, que a galera gosta muito de gravar comigo. Eu falei, eu acho que eu vou diminuir um pouco o número de gravações, né? em vários canais que eu saio e focar mais, né, no projeto, focar mais na preparação. Pra mim, chegar num físico melhor quando for competir. É, tudo na vida é questão de prioridade. A gente não consegue fazer tudo muito bom ao mesmo tempo. Tudo na vida são prioridades. Eu, pra se provocar, acho que o raio, eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Pra chegar lá e ser campeão. Quando eu voltei, eu voltei... Com o outro lado. Procurando desenvolver mais minhas mídias. Aí eu criei meu canal, comecei a fazer mais vídeo pro canal da Groof. Comecei a trabalhar mais no lado midiático. Porém, agora eu vou competir de novo. Então, agora eu vou dar uma sumida de novo, vou focar no meu campeonato. Não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo, principalmente um atleta de bodybuilder. Quando a gente realmente tem que focar no campeonato, a gente tem que meio que se fechar um pouco. Não totalmente, não é isso que você vai sumir, não é? Mas se fechar um pouco e dar prioridade pro aquilo que é o momento. Eu acho que o momento agora é você mostrar resultado em cima do palco. E pra você fazer isso, você realmente vai ter que se fechar, treinar mais, comer mais. E focar nesse objetivo agora. Talvez o Samuel, o pintor maromba, vai ter que sair um pouco de cena. E o Samuel, o Samuel que gosta da parada mesmo do treino, entrar em cena. Então, deixa um pouco de lado as mídias, um pouco de lado o YouTube, as filmagens. E focar um pouco mais no lado do atleta. Se conseguir retornar essa mídia, filmando você treinando, alguma coisa motivacional, legal. Mas se for atrapalhar, é melhor realmente dar um tempo. Eu acho que a gente tem que, uma hora da vida, olhar o nosso objetivo, focar nele. E não deixar nada atrapalhar. Nada que vem de fora, pode nos tirar da nossa concentração. Então, você tem que mirar no que você quer agora. Porque você chegou até aqui através disso. Da musculação, através do seu potencial. E talvez pelo tempo que correu, foi tudo tão rápido. Tudo aconteceu tão rápido na sua vida, que talvez o principal objetivo tenha se perdido. Que é a musculação. E eu falo por mim também. Não vou falar só porque você está falando por mim. Eu também comecei a atender muito no meu consultório. Eu comecei a gravar demais, tanto no meu canal, como no YouTube da Growth. E chegou uma hora que eu falei, peraí. O que me trouxe até aqui? O que me trouxe até aqui foi a musculação. Eu estou aqui hoje graças à musculação. Então, eu preciso voltar à minha origem agora. Me preparar e competir de novo. Depois que eu fizesse isso, aí eu volto de novo para as mídias sociais. Então, a gente tem que ter um balanço, um equilíbrio. Tudo na nossa vida. Entendeu? E do mesmo jeito que as pessoas já estão me cobrando de novo. Eu fui campeão do Arnold, Clássico Ohio, no Mars. Mas as pessoas já estão me cobrando. E aí, você não vai competir no Pro? Então, eu vou ter que ir competir no Pro. Vou ter que mostrar para a galera. Por quê? Porque é o que me trouxe aqui. A musculação me deu tudo o que eu tenho hoje. Então, eu não posso abandonar ela. A mesma coisa você. O que te trouxe aqui foi a musculação. Se você nunca tivesse entrado em uma academia, talvez você não estaria aqui hoje. Então, nunca esqueça da sua raiz. Daquilo que te trouxe até aqui. E o que te trouxe aqui foi a musculação. Então, foca nisso. Foca nisso. De qualquer jeito. Entendeu? Por quê? Porque senão você vai se perder pelo meio. E aí, você vai esquecer a sua raiz. E você não vai perder a sua identidade. Entendeu? Então, vamos com tudo para cima. Vamos mostrar a evolução. A gente sabe que a sua genética não é a melhor do mundo. A gente está ciente disso. Você tem que batalhar em triplo, quadro para você realmente mostrar um resultado. A gente sabe que é difícil. Eu sei o quanto é difícil para você. Para você ganhar um quilo de massa é muito difícil. Por mais que você coma. Mas a gente já está aqui para realmente querer te ajudar. Não estamos aqui para te discriminar. Mas também tem que ter uma cobrança. Tem que ter um cutucão. Um chacoalhão para você abrir o olho. E às vezes repensar na sua vida. E é o que a gente quer. Fala, Samuel. Ó. Se liga. Está acontecendo isso e isso. Aproveita a chance que a vida está te dando. Então eu quero realmente. Vamos ver. Essa questão dos exames. Vamos realmente ver isso. Procurar um médico. Fazer os seus exames. Ver se está tudo certinho. Para a nossa saúde. Que o principal de tudo é a sua saúde. Em primeiro lugar. Não podemos esquecer isso, galera. Saúde em primeiro lugar. Se sua saúde estiver tudo ok. Se realmente estiver tudo certo. A gente vai para cima. E vamos focar no próximo campeonato que tiver. Não vai dar mais para esperar. Porque realmente. As pessoas cobram. Cobram muito. Cobram muito. Quanto mais você cresce. Maior é a cobrança. Né? Então. Isso é da vida. É normal. É. Como diz o filme do Amaranha. Quanto maior os poderes. Mais. Responsabilidades. São suas responsabilidades. Então. Quanto mais você se destaca na mídia. Aqueles mesmos. As pessoas que foram lá no começo. Te exaltar. Te aplaudir. Hoje são os mesmos. Que vão te cobrar. Entendeu? Então. Você tem que saber disso. Então. Eu acredito em você. Sempre vou acreditar. Sempre vou estar do seu lado. Peço desculpa. Por eu não realmente. Poder. Doar mais o meu tempo. Porque realmente. Eu preciso fazer as minhas coisas também. Que não são poucas. Eu preciso correr atrás dos meus sonhos. E da minha vida também. Mas eu estou disposto. A continuar te ajudando. A continuar fazendo o que for preciso. Então. Mas eu quero de você. Realmente você. Foque na sua raiz. Do Samuel lá. De trás. Quando você não tinha dinheiro para ir para a academia. Que o cara deixava você treinar de graça. É aquele Samuel que eu quero. Que você resgate. Que você tenha raça. E faça com o que você tem. Entendeu? Esquece um pouco desse mundo de hype. De vaidade. Porque eu sei. A gente depende disso. Claro. Eu dependo disso. A gente depende disso. Mas tem uma hora. Que a gente tem que deixar um pouco de lado. Para poder. Por quê? Chegar na frente. Conquistar alguma coisa. E falar que está aqui galera. Provei aqui o meu valor. Então. E a gente volta de novo. Equilibrando todas as coisas. Tudo funciona em harmonia. E equilíbrio. Então. Esse é o meu chacoalhão de hoje. De você. Eu estou falando em nome da empresa também. A empresa cobra também. Para as pessoas que estão juntos. Resultado. Revolução. Porque ela se preocupa. Porque ela fala assim. Onde que está o erro? O erro é nosso? O erro é meu? O erro é seu. Onde que está? Então. A gente precisa buscar a solução. Eu não sabia disso. Desse problema que você acabou de relatar. Então. Esse já é um primeiro passo. Da gente correr atrás. Mas em paralelo a isso. Eu quero que você me enfoque. Na musculação hoje. Realmente. E treinar para ser um atleta. Certo? Estou disposto, pintor? Eu vou dar o meu melhor. Está na disposição? Sim, claro. Com certeza. Tem que estar, né? Não tem saída. Tem que estar na disposição. Entendeu? Eu dou o meu 100%. Manda um recado aí para o rapaziada do nosso canal. Hã? Manda um recado aí para a galera do nosso canal. Sou muito grato por toda essa cobrança. Todos vocês que estão acompanhando, galera. Vou dar o meu melhor 100%. Independente de qualquer coisa. Eu realmente vou ter que abrir mão. Muitas gravações que realmente atrapalham. E vou dar o meu melhor 100%. E vou representar cada um de vocês no palco. Quando a gente pode fazer uma nova avaliação, Giga? Ou os exames aí. Qual o próximo passo? O próximo passo é realmente procurar os exames. Fazer os exames e ir no médico. Fazer uma avaliação física dele. Fazer uma avaliação dos seus marcadores bioquímicos. Para ver se está tudo bem. Porque eu não posso continuar com uma preparação com ele. Se ele não estiver saudável. Então a saúde em primeiro lugar. Acho que o próximo passo é realmente fazer esses exames. Acho que a gente pode gravar as diferenças dos exames. Vamos gravar. Vamos gravar. Isso aí fica por minha conta. Eu vou correr atrás disso para ele. Estando tudo ok. Se o médico der aval. A gente volta para a preparação com tudo. E aí não tem que ter desculpa. Beleza? Com certeza. O papo está dado. E agora é de você. Vamos para cima. Beleza? Sim, pensa não. Isso aí. Sim, pensa não. Sim, pensa não. Legenda Adriana Zanotto